Olá pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. E bom pessoal, nessa semana o Instagram trouxe uma novidade que sinceramente vai agradar a todos que utilizam o aplicativo. E muito dessa atualização é em comemoração há tanto tempo que o Instagram já está online e já está ativo aí. Então simplesmente pessoal, eu acredito que todos vocês já receberam essa tão famosa atualização que você vai conferir agora somente nesse vídeo. Antes de mais nada, deixa muito o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações em todas. Estamos trazendo a atualização de todos os aplicativos que você utiliza aí no seu celular. Então não quer perder, se inscreva e ative o sininho, tá? E comente o que você achou dessa atualização do aplicativo do Instagram, tá bom pessoal? Vamos lá. Continuando, o aplicativo do Instagram trouxe uma atualização nas configurações aqui. Você entra nas configurações do seu Instagram, da sua conta, clica aqui nessa opção e tudo o que você vai precisar fazer, ó. Basicamente é puxar o dedo para baixo, você vai ver algumas opções aqui, ó. Alguns emojis no caso, como vocês estão vendo, ó. Tá super normal aparecendo todas as opções aqui de configurações. Você desce o dedo para o lado, vai aparecer algumas opções. Provavelmente se você mexe muito no Instagram, você deve ter percebido isso. Quando você deslizar o dedo para o lado, pessoal, vamos lá, ó. Vamos lá descer. Pronto, agora sim apareceu. O que significa isso? Aqui, pessoal, é basicamente uma comemoração que o Instagram está colocando. No ano que o Instagram nasceu, está todos os ícones aqui do aplicativo. Então, basicamente, o que é essa atualização? Vai permitir você mudar os ícones aí do seu Instagram. Para deixar o seu celular mais bonito, deixar o ícone mais bonito no seu celular. Então, basicamente, tem vários ícones aqui, ó. Crepúsculo, Nascer do Sol, Aurora, Orgulha de LGBT, Dourado, Modo Escuro, Modo Escuro aqui embaixo também. Então, eu vou colocar um aqui, ó. Para você selecionar, para você deixar aí um ícone mais bonito no seu Instagram, você clica aqui, ó, na opção que você quer. Seleciona, pessoal. Clicou? E o atalho já vai ser criado na página inicial do seu celular. Vamos lá? E aqui está, pessoal. O atalho já está criado, como vocês estão vendo aqui, ó. Esse é o atalho onde você consegue aí 100% deixar o seu Instagram muito mais bonito e muito mais customizado. Uma atualização que, sinceramente, deixou a desejar, porque o Instagram pode trabalhar em outras atualizações melhores, mas eu tenho que trazer essa atualização para vocês, tá bom? Se vocês não conheciam, agora vocês conhecem e vocês conseguem mudar os ícones aí do seu aplicativo do Instagram. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até uma próxima. Falou. Aqui é o canal CH.